Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode encontrar nichos lucrativos para monetizar com Google AdSense, também para captar leads, enfim, nichos que vão te dar dinheiro. Fica até o final do vídeo porque eu vou ensinar muita coisa interessante e se você pular, você vai acabar perdendo partes que são muito úteis. Nesse vídeo eu vou mostrar principalmente como encontramos nichos internacionais, nichos em outros países, em outros idiomas que podemos atacar e que vão ser super fáceis de posicionar e lucrativos com AdSense. Para criar conteúdos em outros países, em outros idiomas, podemos utilizar o tradutor, ir assimilando as coisas e o apoio do chat GPT e da inteligência artificial. Vamos lá. Fala irmãos, espero que todos estejam bem. Seguimos aqui com a busca do nicho, dos nossos nichos internacionais aí. Podem seguir esses mesmos critérios para buscar nichos nacionais, nichos no Brasil também, ok? Cenário 1, já existe um nicho. Se nós encontramos uma palavra-chave no HREFs, no SemRush e vamos lá na SERPs verificar, já existe um nicho, é o cenário preferencial já nos está validando, tá? Já quer dizer que ele fez uma análise antes também. E se ele criou conteúdo, criou o projeto, colocou ali, é porque ele teve o mesmo pensamento inicial que você. E provavelmente está dando frutos, tá? Então, é o melhor cenário. Que tenha um, dois, três nichos é bom para nós, tá? Que tenha muitos, aí já é ruim, porque você vai ter menos espaço, ok? Quais métricas buscamos? Tráfego considerável, baixa autoridade, curva de crescimento vertical e tráfego distribuído. Aqui eu tenho um exemplo na imagem do lado, tá? Um tráfego considerado e vemos que vai se distribuindo entre os resultados. Pode ser mais, pode ser menos, isso é uma referência, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, logo nós podemos também ver a autoridade. Aqui é uma captura do sem rush, nós vamos ver. E aqui nós conseguimos ver a quantidade de domínios de referência que tem. 19, 48, 3, 44, 4, 9. Ou seja, não é muito, tá? Vemos a quantidade de backlinks aqui. Também temos consciência de que muitos aqui são spam. Então, muitos aqui não estão contando para nada, apesar de estarem sendo contabilizados na ferramenta, tá? Vamos ver com mais detalhe no sem rush, tá bom? Cenário 2. Ainda não existe um nicho. Então, o que temos que comprovar? Serps com webs de baixa autoridade ou mal feitas, sem oferecer uma boa resposta. Serps com webs muito horizontais, tipo telelistas, guia mais, OLX, mercado livre. Ou redes sociais, conteúdo muito melhorável, ok? Então, aqui nós temos a captura, TripAdvisor, Facebook, Facebook, Instagram. Quando nós vemos esse tipo de SERP, tá? Ou quando nós vemos que em cima tem webs desse tipo, já me diz, entre, tá? Entre porque aí cheira dinheirinho, tá? Então, são cenários diferentes. Aqui nós temos destacado também a autoridade, a referência de domínios, ó, nessa SERP, como vocês podem ver, que é de pizzas em Barretos, tá? Na cidade de Barretos. Se você vai fazer um projeto local, você pode listar os estabelecimentos, tá? Então, tem muita coisa que dá para se fazer com esse tipo de projeto, tá? E da mesma maneira, nós vemos aqui, ó, backlinks, 0 praticamente, referência de domain, domínios de referência 0, é o que está mostrando o SemRush. Essas SERPs, assim, ó, são mais fáceis, tá? Então, nós comprovamos que nós temos esse tipo de SERP ou projetos ou redes desse tipo fazendo parte. Isso nos diz para entrar em um outro ponto, tá? Então, o que temos que comprovar é o mesmo do anterior, só que tem um ponto a mais aqui embaixo, que exista uma ampla opção de keywords atacáveis com busca, tá? Ainda não existe um nicho, que exista uma ampla opção de keywords atacáveis e que tenham webs muito horizontais como essas, que nós podemos melhorar a experiência de busca do usuário, tá? Que a informação nessas webs são muito limitadas, apesar de ter uma alta autoridade, tá? Então, se nós damos a melhor informação e trabalhamos a autoridade, em pouco tempo nós conseguimos subir, tá? Aqui nós vemos, por exemplo, o nicho de advogado de imigração, está em espanhol, como nós estamos vendo, e aqui nós vemos que existe uma ampla opção de keywords, tá? Atacáveis com busca, certo? Então, é outro fator aí que nós temos que ter em conta. Método para encontrar nichos, o que nós vamos precisar? Nós já vimos na outra aula o sem rush, tá? Poderíamos utilizar preferencialmente quem pode pagar o href, mas o sem rush também é uma ferramenta excelente, tá? E nós temos ela na VIP aí sempre para o uso dos membros. Então, utilizamos essa ferramenta e uma ferramenta para fazer reversal, como host.wile, é grátis e eu vou mostrar para vocês, como através do reversal nós conseguimos encontrar redes de nichos e, a partir daí, encontrar mais nichos que podemos atacar. Encontramos as redes de nichos dos nossos concorrentes que estão monetizando com o AdSense. Método para encontrar nichos. Resumo. Buscamos palavras-chave sementes com o sem rush ou href, aplicamos filtros de CPC, de tráfego, para chegar mais rápido no nosso objetivo de nicho ideal. Buscamos, analisando SERPs e recompilamos as informações, nichos existentes com boas métricas, cenário 1. Keywords atacáveis onde não existe nenhum nicho, cenário 2. Então, fazemos esses dois processos nessa investigação. Vamos separando esses nichos existentes com boas métricas, considerando que já está validando para nós, já está dando mais força aí para a gente. E keywords atacáveis onde não exista nenhum nicho, cenário 2. E webs de nicho horizontais que vão aparecendo, como guia mais, telelistas, que nós podemos também fazer uma análise nessas webs para encontrar nichos, já que tem muita coisa anunciada aí. Então, analisamos em busca de pérolas essas webs. Aplicamos reversal aos nichos que encontramos e aos seus competidores. Perfeito? Esse seria o método para encontrar nicho e vamos nutrindo uma planilha com uma lista de nichos. E logo utilizamos um sistema de gerenciamento dos nichos para que você possa potenciar seus esforços onde está dando mais dinheiro e resultado. E é a série Roadmap Nicheiro, onde eu mostro do início ao fim todo esse sistema, todas as planilhas. Eu deixo todos os recursos lá. Se você segue a criação de nichos a partir desse sistema, Roadmap Nicheiro, que está na plataforma SEO de Verdade VIP, você consegue trabalhar de maneira muito mais efetiva, gerar muito mais dinheiro, gastar muito menos e ter uma visão de tudo o que está acontecendo. Com seus nichos, à medida que você vai criando um, dois, três e tendo já um salário mais alto com a AdSense. Como escolher nosso candidato final? Critérios a considerar. Volume de busca, o tráfego potencial que gera esse nicho. Claro que é melhor quanto maior o volume de busca. CPC e concorrência de anunciantes. O CPC real nós podemos ver com a ferramenta Keyword Planner do Google AdWords. Nós conseguimos conferir esse CPC real aí. E saber a concorrência de anunciantes. Quanto mais alto estão pagando, obviamente, melhor para nós. Quer dizer que estão trocando tapas para estar aí em cima. E se nós posicionamos nossa web, provavelmente, muito provavelmente, os anúncios deles aparecerão na nossa web. E nós vamos ter um tráfego super qualificado e vai pagar muito mais para nós. Capacidade de gerar páginas vistas. É importante que o usuário não encontre o que ele quer e já saia da página. Porque nós queremos gerar mais impressões de anúncios para gerar mais dinheiro também com o AdSense. Então, é importante trabalhar tanto a estrutura da web, do conteúdo, de maneira estratégica para celular, para computador. Porque são telas de tamanho diferente. Então, o conteúdo tem uma disposição diferente. É bom trabalhar todas essas questões de maneira estratégica para gerar mais páginas vistas. E que o nicho tenha capacidade de gerar mais páginas vistas. Por exemplo, se eu estou criando uma web que é lojas de móveis na Flórida, nos Estados Unidos. Eu posso buscar outras palavras-chave relacionadas a móveis. Além de dar as lojas que as pessoas querem encontrar em cada localidade. Eu posso incluir um guia, um guia de móveis, onde eles podem ter mais informações dos tipos de móveis que tem. Que isso nós coletamos das páginas das lojas de móveis, etc. Então, nós podemos ir fazendo uma coleta desses móveis. Criar um catálogo e fazer mais páginas vistas. De um link para o outro, de um link para o outro. Com preços de móveis ou outras informações importantes. Então, nós temos que analisar essa capacidade de gerar páginas vistas do nicho. Buscando outras palavras-chave e imaginando também o que é importante. E fazendo busca, vendo se fica de acordo para esse usuário que busca uma loja de móveis na Flórida. Que ele encontre também uma frase dizendo. Encontre aqui o seu móvel ideal. Veja a nossa lista ou algo do tipo. E aí que nós criemos um bom conteúdo, um bom cluster de diferentes tipos de móveis. Ou ofertas ou informações relevantes, tá? Então, para isso nós temos que fazer um estudo. E é importante trabalhar isso, tá? Escalabilidade da web. É isso que eu estou falando também. Novas verticais. Inbound está conectado com as páginas vistas. Até quando nós podemos criar mais páginas? Podemos aprofundar um pouco mais? Podemos criar artigos informacionais de inbound para atrair mais tráfego também. E aumentar a nossa impressão de anúncios de AdSense. Então, isso são coisas que nós temos que considerar na hora de escolher o nicho que nós vamos trabalhar primeiro, tá? E o próximo e o próximo. Tenho aqui uma planilhinha simples que nós podemos utilizar para ir detectando esses nichos, tá? Nicho, volume, se existe nicho ou não na SERP, para a gente validar se já está validado, como foi comentado, tá? O CPC real, que nós podemos pegar no Google AdWords. O do SEMrush também é uma boa referência. Navegação. Então, aqui nós temos uma pontuação do 1 ao 3. A navegação seria essa possibilidade de gerar páginas vistas, ok? Se nós podemos proporcionar uma boa navegação. Então, isso nós temos que imaginar a web ou analisar outras webs que já tem. Ver as palavras-chave do nicho também, que nos dão ideia de categorias que podemos criar ou páginas, tá? Para suprir essas buscas. Então, nós colocamos uma pontuação de 1 a 3. Quanto maior a pontuação, maior a capacidade de navegação, tá? Então, isso é análise, é intuir também, tá? E escalabilidade, a mesma coisa. Podemos criar mais artigos de inbound. Podemos abrir outras vertentes no nicho, por exemplo, advogados de imigração na Flórida. De repente, eu poderia criar muito mais páginas vistas, aumentar a navegação, escalar a web, criando advogados, listas de advogados para todos os outros nichos de advogados, sub-nichos que tem, tá? Então, escalabilidade de 1 a 3. Quanto maior, melhor. Não adianta ir só se tem uma alta navegação ou escalabilidade, mas tem um CPC baixo. Ou se o volume é muito baixo, tá? Então, temos que considerar isso. Aqui no Sem Rush, nós estamos no Keyword Overview. Estamos nos Estados Unidos. Por exemplo, eu vou colocar em espanhol uma palavra-chave semente. Abogados, que é em espanhol. Vou colocar só abogados. Ou poderia colocar abogados e o nome de uma localidade, já para encontrar localidades e possíveis buscas aí relacionadas, tá? Poderia, por exemplo, colocar Texas. Vou deixar só abogados e vou clicar aqui em Search. Muda o dispositivo para Mobile. Perfeito. Aqui conseguimos ver a distribuição global de tráfego. Vemos que temos oportunidade em México, Argentina, Colômbia, também Peru, Espanha. Então, poderíamos, tá? Recomendo analisar esses países que também têm boas oportunidades, tá? Boas oportunidades. Aqui nós vemos o CPC a 9,75 e vemos o tráfego dos Estados Unidos aqui. Ok, uma referência. Baixamos e vamos em ver todas as Keywords. E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o volume, tá? Agora nós colocamos o filtro. Vamos colocar busca até 9 mil. Ok? E vamos colocar aqui aplicar. Já vamos filtrar um pouco aqui. Já vamos ter palavras com menor dificuldade, tá? Agora nós colocamos aqui um CPC mínimo. Vamos colocar um CPC mínimo aqui de 1. 1 dólar. Aplicamos. Vamos colocar dificuldade aqui, ó. No máximo 30. Aplicamos. Perfeito. Então, aqui nós já temos vários nichos que servem para nós perfeitamente. Com uma dificuldade bem baixa, como vocês podem ver aqui. E com um bom volume de busca. Por exemplo, advogados de acidentes de carros. Então, poderíamos criar, tá? Esse nicho. E aqui nós vemos que tem a localidade, ó. Houston, Miami, tá? Texas, descemos aqui. Vemos advogados grátis cerca de mim, perto de mim. E descemos aqui. Já encontramos um nicho, tá? Temos aqui também abogados de imigração Houston. Poderia ser outro nicho, tá? Como vocês veem, nós podemos começar com um nicho como advogados de imigração Houston e fazer as outras localidades. Nós detectamos que tem mais localidades que buscam por advogados de imigração. E logo depois podemos ampliar essa web com outras buscas de advogados, tá? Buscando aqui, filtrando por localidades, ó. York, Dallas e vamos dando uma analisada, tá? Logo separamos essas palavras-chave. Isso nós vamos ver no Keyword Research. Advogados em espanhol também, ó. Tem mil buscas. Dificuldade 7. CPC de 5,77. Advogados de acidente de caminhão. Um CPC de 81 dólares, pra vocês terem uma ideia. Então, perfeito. Poderia já interessar. Podemos filtrar aqui também, ó. Por dificuldade. E temos do mais fácil pro mais difícil, tá? E vemos aqui que também temos volume de busca, tá? E já temos mais ideias, ó. Advogado criminalista em Houston, Texas. Ah, pode ser interessante. Então vamos buscar aqui. Advogado criminalista. Vamos ver se tem busca em outros estados. Vemos aqui Texas, Miami, Dallas aqui, como vocês podem ver. Nova York, Los Angeles. Vamos ver aqui Los Angeles. Advogado criminalista na Califórnia. Volume baixo. Nova York, volume baixo, tá? Então, perfeito. Vamos dizer que vamos trabalhar com advogados de imigração. Não chamou mais atenção ao princípio, tá? Já temos aqui os filtros colocados. E já nos dá filtrado. Vou filtrar por maior volume de busca. E vemos aqui advogados de imigração em Miami. Miami, Houston, Dallas, Los Angeles. Excelente. Vou pegar essa como referência. 1.600 de busca. Dificuldade 12. Tá? Sabemos que tem mais tráfego aqui. Bem distribuído, como vimos. Pelas palavras-chave. Variedade de palavras-chave. Localidades com tráfego. Então, abro aqui uma nova pestana. Eu tenho uma extensão aqui. Vamos abrir ela aqui pra vocês verem. Se chama GS Location Changer. Vamos ver aqui. GS Location Changer Extensão. Tá? Aqui essa extensão. Pra que nós possamos fazer buscas geolocalizadas. Ok? Ou podemos configurar no próprio Google. Então, aqui eu coloco onde eu quero buscar. Vou colocar o país. Estados Unidos. Inglês. Perfeito? E vou habilitar aqui, ó. Essa caixinha, tá? Fake Location. Clico fora. E agora eu vou buscar aqui por isso. Abogados de imigração Miami. E como vocês podem ver, já dá aqui várias consultas que as pessoas fazem, tá? Que podem nos ajudar, claro, a montar o nosso nicho. E vamos analisar. Perfeito. Vemos aqui que temos um escritório de advogado. Outro escritório de advogado. Vamos ver se tem algum nicho aqui. Aqui, ó. Abogados hispanos. Pontuoso. Já aqui, pelo jeito que tá escrito o título e tal, já vemos que é um nicho, ó. Como vocês podem ver. Logo depois já vemos uma rede social. Ok? Cenário 1. Nós temos aqui validando. Perfeito? Já pra nós, em uma boa posição, pra uma palavra que tem tráfego, que nos interessa. Tá? Em uma boa posição aqui, subindo. E já temos aqui redes sociais, que também já nos valida o segundo cenário, tá? Quando vemos aí a presença de redes sociais, ó. Mais redes sociais. O que nos indica que não é uma SERP difícil, tá, pessoal? Outra aqui, outra rede social. E não tem mais nenhum nicho, tá? Então, aqui já vemos mais uma URL desse nicho. Ok? Provavelmente é uma web automática. E vamos entrar agora pra ver o nicho, como que é. Já vimos que tem nicho. Tá validando. A concorrência é baixa, já sabemos, pela presença de redes sociais. Tá? Vemos aqui, ó. O mesmo esquema que nós estamos falando. Advogados de imigração grátis em Miami. Tá? Sua consulta. Lei de estrangeiria. Aqui, o AdSense, tá? Ganhando sua impressão. Bem otimizado. Uma web limpa. E aqui começam as listas, tá? As listas dos escritórios. Ok? E aqui tem um botão pra consultar. Podemos ver os serviços. Ok? Os dados dos escritórios. Como já vimos, podemos fazer tudo isso automaticamente. Como vimos nas aulas da Vetclínica BR. Que tá aí na VIP, tá? Na SEO de verdade. E aqui nós vemos as outras listas, ó. Tá? Mais anúncio de AdSense. Bem otimizadinho. E é isso que nós queremos, tá? E como isso dá pra fazer um montão. Todo passo a passo nós vemos na VIP. Toda parte de autoridade nós vemos na VIP. E logo pra inserir os anúncios, nós vamos ver também. Já vimos em outros cursos. Vamos ver de modo mais personalizado. Com CSS. Com anúncio sob medida, tá? Vamos ver otimização de anúncio. Mais pra frente nessas próximas aulas, tá? Então aqui nós temos o nicho. E aqui nós já vemos que vai pra outras partes de Miami. Ataca outras palavras-chave, tá? Advogado laboralista. Que seria trabalhista, tá? Criminalista. Ou seja, nos dá páginas vistas. Ok? E vemos que tem um blog aqui também. Encontra sua cidade. Tipos de advogados, ó. Nos permite ir ampliando. E fazer inbound, tá? Com o blog. Onde nós podemos aí colocar artigos que vão suprir. Que vão ser interessantes pra atrair clientes que estão buscando um advogado e mais informação, tá? Então aqui tem qual a diferença entre um visto e green card, tá? Consulta de visas e logo aqui já vai dando mais páginas vistas. Uma boa navegabilidade e escalabilidade, tá? Nos leva pra consultar as visas. Ok? Aqui nos leva pra outro post sobre como consultar o green card. Enfim. Aqui nós temos outros clusters. E logo nos leva também de novo pra lista de localidades, tá? No final de cada post deveria levar. Mas não está levando. Aqui leva pra página de contato. Enfim. É isso. Então parece um nicho interessante. Colocamos aqui. Abogado de imigração Miami. Perfeito. Vou colocar aqui o volume de busca que é 1.600. Dessa palavra-chave principal, tá? Nós sabemos que nós temos que considerar a variação de palavras-chave com tráfego, tá? Existe nicho? Sim. Colocamos aqui que existe. Está nos validando. Vamos ver o CPC dessa palavra por aqui mesmo. 4,60. Ótimo. Mas podemos confirmar no Google AdWords. No Google Ads, tá? E aqui navegação. Eu vou colocar um 3 que podemos ter uma boa navegação. Gerar bastante páginas vistas. E também podemos escalar bastante com diferentes tipos de informação. Que possam interessar a pessoas que estão buscando um escritório de advogados perto, tá? Então basicamente nós vamos preenchendo isso com diferentes ideias que nós vamos encontrando. E aqui depois nós podemos clicar e colocar um filtro também pra trabalhar. E filtrando os que tem melhor CPC, por exemplo. E logo bater o olho nas métricas que temos aqui, tá? Ou filtrando o de maior volume, ok? Dessa maneira nós vamos encontrar espaços ideais para atacar com nicho, monetizar em pouco tempo e ganhar bastante dinheiro com AdSense, tá? Em lugares que pagam bem, apesar de não pagar por CPC. O maior CPC é onde nós temos que ter referência. Pra onde vão nos pagar por cada mil impressões de anúncios, tá? Um maior valor. Então temos que seguir com isso. Uma vez que nós encontramos um nicho, por exemplo esse, ou qualquer outro, nós podemos vir aqui no código fonte da página. E aqui nós damos um Ctrl F e buscamos Pub. Então aqui vai localizar pra nós, deixa eu voltar aqui, Pub traço, tá? Vai localizar pra nós aqui o código de AdSense desse concorrente, tá? Então nós podemos copiar esse código do AdSense dele, tá? E podemos vir aqui em host.io barra AdSense e colamos o Pub como está aqui, tá? Esse formato de URL e damos um Enter. E o que nós vamos fazer é encontrar todos os outros nichos que ele está atacando, tá? Todos os outros nichos que ele fez uma análise e que ele já está ganhando dinheiro com AdSense, que já está colocado o anúncio, tá? Como nós podemos ver aqui, abogadosespanos.us, rilstonlocal.us. São todos os nichos que devemos analisar pra ver o que ele está fazendo bem e também pra ver se tem espaço pra nós entrarmos, tá? Uma vez que nós identificamos tudo isso, nós também verificamos a SERPs pra advogado de imigração em Miami, tá? Então se eu clico aqui na palavra-chave, descendo aqui, nós já vemos a SERPs, tá? Então nós conseguimos ver o tráfego, se está sendo bem distribuído conforme nós comentamos ao princípio. Nós vemos aqui em número 8, advogado hispano, que é esse nicho. E pra essa palavra-chave, como está na posição 8, está recebendo ainda 55 de tráfego, tá? Então nós analisamos aqui que o tráfego se distribua bem, ok? Aqui quem está recebendo mais tráfego pra essa palavra é jorgerrivera.org. É um escritório que também deveria estar dentro da nossa lista. E podemos já ver também os domínios de referência. Quanto maior volume, quanto maior domínio de referência, geralmente mais autoridade, tá? Mas pode ter muito spam aqui também, mas serve pra nós batermos o olho e tomar ação. Nós vemos aqui que esse que está levando mais tráfego tem 42 domínios de referência, 160 backlink. Então podemos analisar também depois se decidimos por esse nicho pra trabalhar a parte de link building, tá? Então analisamos essas SERPs e vemos que realmente não é difícil. DR0, DR0, domínios de referência 0, 1, 2, tá? Poucos aqui tem bastante. Esse daqui tem 138, deve ter muito spam, tá? Então não precisamos de muitos backlinks pra subir aqui fazendo um bom trabalho. Vamos colocando todos os nichos aqui. Se você curtiu, não se esquece de se inscrever no canal e dentro da VIP eu te vejo pra você começar a criar seus nichos passo a passo, tá? E monetizar com o AdSense. Um abraço e tchau, tchau.